Imagine como a sua vida mudaria se você pudesse começar a ganhar renda passiva agora mesmo. O que aconteceria se você pudesse ganhar 100 mil ou 10 mil euros adicionais todos os meses? Gostaria de começar a viajar? Ou talvez poderia obter um segundo ensino superior? Ou talvez mudar para uma nova casa? No mundo de hoje, nenhum bom emprego, nenhum diploma de prestígio podem garantir o seu bem-estar futuro. Mesmo os investimentos em instrumentos outrora lucrativos, índices de ações, petróleo, títulos do governo não funcionam como antes. É hora de procurar algo novo. Hoje precisamos de soluções que não funcionem de acordo com as regras usuais e não estejam sujeitas às influências externas. Temos boas notícias para você. A solução já foi encontrada e a fonte de renda passiva já foi criada pela nossa equipe. Apresentamos Última, a criptomoeda definitiva. Com a Última todos poderão descobrir muitas oportunidades e um grande potencial de ganhos no mercado de criptomoedas. O fundador da Última é Alex Reinhardt. Investidor de risco, empreendedor em série, treinador de negócios internacionais, Alex Reinhardt está entre as 10 pessoas que mais contribuíram para o desenvolvimento da indústria cripto e das tecnologias blockchain, de acordo com uma das principais publicações de negócio do mundo, a revista americana Entrepreneur. Alex fala abertamente em conferências e fóruns internacionais e em eventos de muitos milhares sobre as oportunidades e estratégias para o maior desenvolvimento e crescimento da Última. Última é uma moeda digital criada usando a tecnologia blockchain para tornar as criptomoedas convenientes e acessíveis às grandes massas. O usuário é o único proprietário de suas moedas. Ele pode minerar, gastar, transferir, armazenar, herdar suas moedas livremente e fazer outras transações de forma barata, rápida e segura. Criptomoeda Última significa transferências instantâneas para qualquer lugar do mundo e sem intermediários. Ela trabalha 24 horas por dia em tempo real, com segurança e defesa do sistema, independência, anonimato completo e conversão gratuita de Última para moedas fiduciária e outras criptomoedas. Última é uma enorme criptomoeda com uma infraestrutura desenvolvida e uma enorme comunidade em 120 países. Imagine só, a Última já é utilizada por mais de 2 milhões e 800 mil pessoas em todo o mundo. O desenvolvimento da infraestrutura global e a conversão gratuita da moeda Última em várias bolsas permite que a moeda seja lucrativa, previsível e aplicável na vida cotidiana e em várias áreas, especialmente para os negócios. Hoje, a Última está se tornando uma ferramenta única para o financiamento de projetos inovadores, de filantropia a linhas de negócios globais. Portanto, a Última está se movendo com confiança para as primeiras posições e se esforça para entrar no ranking das criptomoedas mais famosas do mercado. Já hoje, a moeda Última mostra-se um dos ativos mais promissores em qualquer carteira de criptomoedas. O objetivo da Última é facilitar a todos o uso das criptomoedas e não apenas comprar qualquer coisa e em qualquer lugar com a Última, mas também minerá-las por conta própria utilizando ferramentas simples. A maneira mais fácil e lucrativa de obter a Última é através de um pool de liquidez delegado. É totalmente descentralizado e gerenciado pela blockchain. Os próprios usuários preenchem o pool. Ao comprar um produto, eles fecham um contrato inteligente especial. Sob os termos do contrato, para preencher o pool de liquidez, eles poderão ser recompensados diariamente, com pagamentos vitalícios. A blockchain proporciona uma recompensa sob demanda. Você pode solicitá-la todos os dias ou sacar o montante acumulado com menos frequência. Os tokens Últimas que você recebe como uma recompensa podem ser usados a seu critério. Vender, ganhar com o câmbio flutuante, comprar outros produtos do ecossistema ou aumentar seus lucros comprando novas licenças. A Última já virou a escolha de mais de 2 milhões e 800 mil pessoas em todo o mundo. Junte-se a nós. Participe agora também.